Música Hora de menina dos olhos por aqui É claro que quando a gente fala em menina dos olhos A gente pensa naquela mulher empoderada Que se cuida Mas que se cuida pra ela e não pros outros Não é? Porque eu acho que o empoderamento já tá nisso Não é, Saninha? Quando a gente se cuida não pro marido Ou pro namorado Ou pra mostrar pros outros Quando a gente se cuida pra se sentir bem, né? Exatamente O que é que vamos falar hoje, Saninha? Nós vamos falar hoje sobre duas coisas muito importantes Que eu acho que tem que ser falado A primeira que é agora inverno É o período do jato de plasma Que é um dos tratamentos mais efetivos De melhor custo-benefício De maior resultado nas estéticas E é o período certo pra fazer? É o período certo de inverno Principalmente pra blefaroplastia Que é a plástica sem corte Que ele é feito com plasma puro Então ele tem aquele efeito eletrocautério Ele faz a retração da pele Então não pode ter calor Tem que estar bem protegido Hoje com o jato de plasma As pessoas pensam que o jato de plasma É só o eletrocautério Não O jato de plasma hoje trabalha na flacidez corporal Facial Tu consegue fazer peelings ultrassônicos De excelente resultado É um tratamento que custa barato Pelo resultado que ele oferece Soninha, muita gente reclama dessa questão da flacidez aqui em cima da pálpebra E não quer se submeter a uma cirurgia, não é? Até porque tu fica muito... Até tu chegar no teu normal, tu fica muito baleada, não é? Me diz uma coisa Quanto tempo... Tem aplicações? Quanto tempo tu deu o resultado? Isso assim, a gente vê uma avaliação, tá? A gente tem que ir lá consultar com as meninas e fazer a avaliação O que eu te garanto é que na primeira sessão tu já regride ali 40% daquela sobra de pele Daquela flacidez tissular, né? Que é a sobrinha de pele, tá? O que já é um significativo Muito significativo Nisso é intercalado, porque tu não pode fazer as sessões muito seguidas, né? Nisso é intercalado um tratamento de flacidez muscular Qual é a distância entre uma sessão e uma? 14 a 21 dias É dependendo da sensibilidade até 30 dias dentro de uma sessão Em torno de quantas aplicações? Claro que vai depender da resposta da pessoa Em três aplicações tu tem um excelente resultado Normalmente a gente faz sempre três sessões Reavalia pra ver se vai precisar outras E a hora é agora, não é? No inverno E a hora é agora, é no inverno É a melhor fase que tem Tem que ter cuidados bem, bem consistentes Porque ele é um tratamento que dá resultado Mas ele exige também um comprometimento do cliente bem efetivo Tá, e resolve nessa questão da blefaro e o que mais? Flacidez facial Ai que bom isso Essa redefinição de contorno A mandíbula, né? Aquela sobra de pele no pescoço com os pilhos ultrassônicos, né? Porque vai mudando as ponteiras E vai mudando o tipo de tratamento Então o jato de plasma hoje Acabou aquele conceito de queimar Deixa eu ver se eu entendi Ele contrai e devolve a pele pro lugar Exatamente No momento que devolve a pele pro lugar aqui É claro que sobe essa região da papada E estica já tudo E tu tem uma redefinição de contorno bem consistente O jato de plasma é maravilhoso Hoje todos os meus protocolos são feitos pela matéria pura Por quê? Primeiro pelo resultado Pelo custo-benefício E porque tem um diferencial Lá eles tem um time de seis farmacêuticas Protocolando Fazendo a coisa certa Hoje eu passo um protocolo Elas me ligam Soninha, quem sabe a gente acrescenta isso e isso e isso Que vai ficar melhor por isso e por isso e por isso Porque elas estão sempre estudando Estão sempre se envolvendo no processo E criando É essa responsabilidade que tu tem No serviço que tu faz Nos produtos que tu usa Que eu acho que encanta E que diferencia Não estão aí, né? Super obrigada Adorei a dica de hoje Que é a blefa do sem cortes, não é? Entre no Insta da Menina dos Olhos Se informe Liga pra gente Não espera chegar o mês antes do verão Bem importante falar Todas as nossas avaliações são gratuitas Perfeito Então aqui a gente pode ir lá conversar Sem compromisso E entender como a gente é O que a gente faz É que quando a gente confia naquilo que a gente entrega A gente pode se dar de luxo, né? Obrigada por hoje Sabem a mais semana Que nem ela está aqui de novo com nós Tchau Tchau